E aí meninas, como vai vocês meninos e os meninos, alegria, ui, demorou, hoje a receita de hoje é aquela receita que muita gente gosta de fazer para a semana santa, que tal fazer aquele prato delicioso, diferente, filé de tilápia cremoso, que é molho cremoso, bem gostoso, diferenciado, só que não precisa fazer só na semana santa não, pode fazer qualquer dia que você deu vontade de comer um filé de peixe, não precisa ser filé de tilápia, pode ser um filé de peixe que você tem em sua casa, que você sempre gosta de comprar, mas que não vem com espinho, tem que ser filé, demorou, a gente está aqui com 6 filé de peixe de tilápia, pode ser até 10, aqui a gente vai temperar ele, você pode jogar no sal assim, vai mexendo, tirando, jogando sal em todos, para o sal pegar em todos, sal é a gosto, nem muito, e nem menos, mas tem que ter um pouquinho de sal, vamos colocar aqui a pimenta do reino também, a gosto, aí você vai pegando assim o peixe, vai tirando e vai colocando e esparramando assim, é na mão mesmo gente, não tem que preocupar com isso não, dona de casa sabe que as vezes não tem cuié, vai pega com a mão aqui e joga ali né, tempero baiano também, se você gosta, se você não gosta, tempero baiano, mas você tem outro tipo de tempero em sua casa, urucum, colorau, tempero do chefe, fica à vontade, porque o peixe sempre é bom, antes você começa a fazer a receita, temperar ele para deixar ele descansando com o tempero, para ele pegar o tempero do peixe, na carne do peixe, vamos pegar um suco de um limão médio, se você não tiver limão, pode colocar vinagre no lugar do limão, só que coloca pouquinho, que o vinagre costuma ser bem forte, ó, espremeu, não vou colocar muito limão, vou colocar só meio, porque o meu limão era grande, se o seu limão for pequeno, pode ser um limão inteiro, prontinho, alho, alho de preferência que seja amassado, vira essa papinha aqui assim ó, porque senão, é, não vai ficar bacana a sua receita, porque, porque você tem que esfregar assim ó, então tem que ser a papinha, tem que ser alho amassado, esfrega em todo o peixe, não tenha preguiça, se não, depois você vai falar assim, a receita não ficou boa, não foi culpa minha, quando você vai fazer no fogo, vamos colocar um fio de óleo ou azeite, bem pouquinho mesmo, porque a gente vai grelhar no nosso filé de peixe, é, rapaz, é muito importante você grelhar o filé de peixe, antes de a gente colocar na travessa para levar para o forno, então vamos pegando um por um aqui ó, vamos grelhando, vamos grelhando, de cada lado, aqui basta deixar aqui ó, um minuto de cada lado, o fogo tem que estar bem alto, e você só pode colocar o filé de peixe, quando a frigideira estiver bem quente, não coloca a frigideira fria, ó, vamos virar, já deu um minuto, não precise passar de um minuto, porque vai ficar pronto, depois que leva para o forno, eu estou pegando assim com cuidado, para ele não se pedaçar, para não quebrar, e passou mais um minuto de cada lado, agora a gente vai pegar e vai colocar num prato para o nosso filé de peixe descansar aqui ó, e vamos colocando os outros filé ó, com nossos filé de peixe, já todos grelhados, é, essa receita, ela é bem fácil de fazer, tão simples, que a quantidade de peixe, eu estou usando 5 filé de peixe, mas você pode aumentar a quantidade, porque, aí o tempero, você põe de acordo, tempera com sal, porque o importante é você saber quantas pessoas vai comer, aqui 5 aqui ó, dá para umas, quer ver, vamos dividir em pedaços, dá para umas 6 pessoas tranquilo, porque o filé de peixe é grande, né, só se come muito, numa vasilha que a gente dá aqui de louça, que possa levar para o forno, vamos comprar, é, vamos comprar, já comprei né, sabe aquele sachê de molho de extrato, tem que ser esse, porque ele já é temperado, aí você vai pegar aqui e vai forrar o fundo ó, umas 4 colheres de sopa, aí pegou, aí, olha como que fica, agora você vai pegar, o filé de peixe, com muito cuidado, porque o filé de peixe, depois que ele frita, ó, vou pegar até um pedaço assim, ele fica praticamente pronto, e fica molinho, aí você vai colocando do jeito que eu estou colocando aqui assim ó, atravessado, colocou uma camada, vocês podem ver aqui que sobrou, agora o que a gente vai fazer aí, estou com um copo de requeijão cremoso, a gente vai colocar esse copo todinho aqui assim ó, o copo não, o requeijão, vamos esparramar em cima do peixe, colocou o requeijão, a gente agora pode colocar fatia de mussarela, fatia de mussarela, em fatia né, é demorou, de queijo né, ou queijo de mussarela, ou ralado, eu vou colocar ralado aqui ó, não precisa ser muito não, só um pouquinho, porque depois que levar para o forno, vai ficar tão cremoso essa receita, agora a gente vem com o restante do filé de peixe, colocando por cima, vamos estar utilizando mais um copo de requeijão cremoso, porque gente, se você não gosta de requeijão cremoso, eu vou falar para você, eu adoro, muito gostoso, ah, e quero falar para vocês aí ó, Semana Santa, se você quiser uma receita diferenciada, é arroz com sardinha, vocês gostam? Macarrão gratinado com sardinha, delícia, lá no canal da Tamires Figueira, o canal dela é bem variado, não tem só receita, tem receita, tem dica para casa, dica para banheiro, dica e papel, né Tamires? Isso aí, demorou, vai lá, o canal do YouTube dela é Tamires Figueira, e ela vai ficar muito feliz, aproveita e se inscreve lá, Demais, demorou, agora vamos colocar, requeijão cremoso aqui, que deixa a receita bem diferenciada, gente, quando fizer na casa de vocês, depois vocês deixam no comentário aqui, o que vocês acharam da receita, viu? Agora a gente vem cá, coloca mais um pouquinho, daqui é molho vermelho, molho de extrato, não coloca muito não, só para, ó, desse tanto aqui está ótimo, beleza, então, praticamente, eu usei só metade desse molho de chasse, um pouquinho embaixo, um pouquinho aqui agora, agora aqui a gente vai, finalizar a nossa receita, com mussarela, queijo ralado por cima, fatia ou ralado, finalizando aqui, você pode jogar cheiro verde, ou orégano, para ficar gostoso aqui, ó, no forno pré-aquecido, se for um forno a gás, você já pré-aquece, pelo menos uns 5 minutos, a 180 a 200 graus, qual é o tempo permanente no forno? de 10 a 15 minutos, porque o nosso peixe, praticamente, já está quase cozido, já pronto para comer, um pouquinho que levar no forno aqui, de 10 a 15 minutos, ele termina de cozinhar, mas o forno tem que estar pré-aquecido, não pode pôr no forno frio, esse meu aqui, que é eletro, eu vou levar aqui, em torno de 15 minutos também, ó, ah, eu coloquei por cima aqui, ó, orégano, mas pode colocar cheiro verde, a gosto, ou até palmito, misturar ali no meio, que fica uma delícia, combina demais com peixe, palmito, finalizada, nossa receitinha, maravilhosa, eu deixei ficar mais crocante por cima, porque eu adoro, quando fica bem crocante, essa casquinha do queijo, e eu acho que também, tem muita gente que gosta, se não gosta, é só deixar menos tempo, aqui agora, para acompanhar, aquele arrozinho branco, aquela salada, aquele, deixa eu ver, o que vai acompanhar, fica mais gostoso ainda também, arroz, batatinha frita, é, uma abóbora com sardinha, com abóbora com sardinha, já está tendo peixe aqui, vamos ver como fica aqui, ó, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, nem vou comer tudo agora, tá tão delicioso, mas acho que eu tenho que acompanhar com arroz para ficar mais gostoso. Gente, filé de peixe é bom demais, ainda mais filé de tilapa, tem peixe mais gostoso que tilapa, não tem? Porque tem gente que gosta de peixe salgado, peixe do mar, né? Tem gente que gosta de salmão. Salmão. Deixe no comentário qual é o seu peixe preferido, qual é o filé de peixe que você mais faz em casa aí e qual cidade que você é. Muito obrigado a vocês, de coração mesmo, um grande beijo aí, mas o menino e os meninos, ah, demorou. Obrigado, gente, tchau, um beijão.